Fala, moleques bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal um vídeo diferente O que eu vou fazer nesse vídeo? Bom, eu vou simplesmente reagir ao meu primeiro vídeo de Minecraft Que no caso, também é o primeiro vídeo do canal Mas enfim, o nome do vídeo chama MoCreators, hashtag 1, Ilha Boa Creeper Brabo Meu Deus, o seu nome já é péssimo, né? Mas enfim, essa série, eu me inspirei no Venom Porque na época ele fazia também uma série de MoCreators E aí eu falei, caraca, eu vou fazer uma série parecida com o Venom E eu vou, tipo, pô, vai ser legal, a galera vai gostar Foi mais ou menos esse o intuito Obviamente a minha série não chegou nem aos pés da do Venom Mas enfim, a galera gostou e foi daí que começou o canal Eu tinha um canal antes desse Rezendível, que chamava Gamer Master Mas eu também tive um problema, que eu até vou citar nesse vídeo Vai ficar muito legal Mas enfim, eu também tô com um setup novo aqui Posicionei a câmera num lugar diferente Não sei se vocês vão curtir Mas se vocês curtirem, não se esqueçam de deixar aí nos comentários E também um likezão aí no vídeo, hein? Muitos likes nesse vídeo, beleza? Posso contar com vocês? Ah, ah, ah Ok, então agora vamos começar aqui Ah, pera! Se você é de Goiânia ou Brasília Esse final de semana eu vou estar na cidade de vocês Então comprem os ingressos, Goiânia e Brasília Pra Paraíso e Espetáculo Está aqui na descrição Comprem rápido E se inscrevam também no canal Agora vamos lá Fala, moleques e bonecas Beleza? Nossa, explodiu minha orelha Eu estive aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E eu tô trazendo pro canal A série de Mock Creators Né? Eu vou começar uma série no canal de Mock Creators, né? Pra quem não conhece É um mod no Minecraft, óbvio Que adiciona Animais No Minecraft Por exemplo, ali ó Vocês podem ver um leão Ele tá olhando pra cá agora Dois avestruzes Aqui é um Não sei o que é isso Eu acho que é um pavão Um piru, sei lá É o meu piru Cara, eu já teria fechado o vídeo Juro, já teria fechado o vídeo Porque, meu Deus do céu Eu não falo nada Voltar mais E eu estou assim Fudeu Meu Deus do céu Não desistidor de canais Bom, eu tenho a minha explicação Nessa época eu falava muito palavrão Muita besteira Por quê? Porque eu não sabia que meu público era criança, né? Eu, tipo, não tinha a mínima ideia Porque eu nunca tinha tido contato, né? Com eles Eu fui ter contato com eles depois Na BGS Mas, enfim Vamos lá Então vamos começar essa série aqui Vamos coletar minérios, né? E vamos fazer nossa casinha de barro Ou de pedra, né? Se a gente achasse uma caverna Mas, calma aí Eu acho que vocês não querem ver o craftando, né? Porque ninguém gosta de ver Não, ninguém Realmente Oh Comecei pensando bem até Gosta, ver o outro pegando minério Ou pegando madeira Ou pegando o cacete Ai, adoro Então eu vou pegar os minérios que eu preciso Vou fazer uma casinha na caverna Se eu achar, é claro, né? Por exemplo, uma caverninha ali, ó Uou E é isso aí Já volto, galera Valeu Valeu Pera, esse valeu, falou Eu copiei, eu acho que De qual youtuber, velho? Acho que do BRKSDUK Falei isso Valeu, falou É, ele mesmo Eu acho que eu peguei deles Valeu Falou Que merda Galera, retornei E, bom Cadê minha casa, né, meu? Cadê, cadê? Não Não tá aqui não, galera Eu vim um pouquinho aqui do lado E olha o que eu achei Olha o que eu achei Olha aquilo É perfeito Oh, my God É claro que Caraca, mas se vocês forem reparar também O Minecraft tava muito diferente da versão atual, né, velho? Meu Deus do céu Era muito diferente Se eu não me engano, essa versão era 1.2 1.2 Cara Não tava desse jeito, né? Eu tive que planar muita coisa ali Fiquei, tipo, uns 32 anos ali planando E, mas Deu certo ali minha casinha Aqui temos já coelhinhos Que daqui a pouco a gente vai pegar eles Tem essa borboleta escrota Eu não gosto de borboletas Olha isso No primeiro vídeo do canal Eu já falei que eu não gosto de borboletas, velho Caraca, mano Agora até foi uma revelação pra mim Eu não sabia que eu tinha falado isso E aqui nossa casa E, bom Aqui depois eu vou colocar um ar-condicionado, né? Zueira, claro que Eu não vou colocar ar-condicionado, né? Se as bobocas Zueira A internet boa A internet boa Olha que delícia Ah, tá Minha internet caiu Ah, não Como que faz portão? Então, bora lá Eu vou dar uma acelerada no vídeo Com certeza Então Essa música, velho Caraca, esse que tá Só que eu não posso colocar ela aqui Porque vai dar copyright Ó, eu acho que aí vai ser o meu primeiro cavalo Que eu vou pegar Cavalo Come a maçã Ah, nem tô afim Boa Vira bunda pra minha maçã, né? Ou desgranheita Vocês podem ver que a minha animação no vídeo Era muito Era muito animada, né? Tipo Aê, conseguiu o cavalo Ah, não Aê, conseguiu o cavalo Eu quero ver O que que é um creeper brabo O que que é, será? Vou vir aí mais tarde Boa Tá Vamos dormir Carai, que susto Libela Então merece a morte Merece a morte Vamos dormir, né, galera? Coitada, Libela, velho Acho que não Vamos dormir Boa noite Bom Volto Bom que, tipo assim No meio Eu meio que fingia que dormia, meu Você vê que eu fiquei ali uns 10 segundos sem falar nada Tipo Boa noite Tipo Parecia que eu dormia, meu Ah, é aquele creeper É aquele creeper, eu tenho certeza Eu lembro Eu lembro Eu lembro Como se fosse hoje Ai, cacete Eu não tinha nem visto Você ou seu verdade Nossa, eu sou horrível Não, não se pode não Eu não acerto nunca Tava só brincando Ah, que isso? Não Não Eu não sou tão burro assim Puta merda Que maluco burro, velho Que raiva Muito burro mesmo, velho Certo Nossa Então, galera Eu acho que é isso aí É Não vai dar mais tempo De fazer alguma coisa, né Então Eu quero que vocês deixem aí nos comentários O que vocês querem que eu pegue Os animais que vocês querem que eu pegue Essa ilha aqui Filha da mãe Calma, cobra Eu tô acabando o vídeo Não atrapalha É Eu quero que vocês deixem aí nos comentários O que eu faço nessa ilha, né Porque Pô A ilha vai ser nossa Não vai ser só minha E aí, gatão Então vocês falem aí O que vocês querem Falem aí também Quais os animais que vocês querem que eu pegue Então Acho que eu já falei isso umas 377 vezes Falem aí o que vocês querem Falem aí que animais vocês querem que eu pegue Falem aí os animais que vocês querem que eu quero Tipo, tudo isso, né Vamos acabar aqui o vídeo Fala tchau aí pra eles Como que é o nome dele? Nome Nome Jack Sparrow Então vamos acabar o vídeo, Jack? Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, por favor, cliquem no gostei E adiciona os favoritos Se vocês gostaram, gostaram do vídeo, né Como acabei de falar Não custa nada você me ajudar Isso daí Porque, pô Nossa, meu canal acabou de ser deletado os vídeos Então, nossa Por favor Se você puder dar o like Né É, ajudaria Então E se inscreva no canal E me siga lá no Twitter Rezende Underline Nível É É isso aí, galera Top, top Sério, galera Top Tipo assim É muito legal eu ver o meu primeiro vídeo Porque É É uma coisa tão estranha Eu Eu vejo que eu falava no vídeo Assim É De um jeito que, pô Era muito brincadeira tudo Era muito Muito Sei lá, velho Era muita diversão Eu tava ali fazendo o que eu gostava mesmo E Sem pretensão nenhuma E é muito engraçado a gente ver o que que virou hoje, né O canal Pô Vários vídeos por dia Galera gostando pra caramba Chegando a 9 milhões de inscritos E Nossa E eu Cara Eu quero nunca perder Essa diversão, sabe Porque Querendo ou não Ainda gravo muito Gostando Pô Tendo diversão no que eu faço Por exemplo Agora às 6 horas Vai sair um vídeo Ah Saiu um vídeo de erros de gravação Vocês vão ver como a gente se diverte gravando E eu quero que nunca Eu perca isso, entendeu Então Pô Fiquei feliz de ver esse vídeo Fiquei feliz mesmo E é isso, galera Se vocês quiserem ver esse vídeo É só ir lá no meu primeiro vídeo do canal Ou digitar MoCreative Hashtag WilliamCruperperable E No mais é isso Deixa muitos likes nesse vídeo Um like Um vídeo especial aí Deixa muitos, muitos, muitos likes nesse vídeo mesmo Tamo junto E Goiânia e Brasília Em breve eu tô aí Esse final de semana Então compre os ingressos aqui na descrição Beleza Goiânia e Brasília Semana que vem Florianópolis Valeu Falou E Tchau 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 Tchau